E a Carta pela Democracia, liderada pela Faculdade de Direito da USP, ultrapassou a marca de um milhão de assinaturas. Enquanto isso, outros manifestos seguem surgindo e crescendo pelo país. Sobre esse tipo de manifestação, vamos conversar agora com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, Tiago Pinheiro Lima, ele que também encabeçou esse movimento, foi um dos responsáveis pela carta, né, Procurador? Boa noite, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Boa noite, eu é que agradeço o convite, estou aqui à disposição para dialogar e conversar sobre esse momento importante do país. Com a avaliação do senhor Procurador, foi bem-sucedido o movimento? Claro, a nossa perspectiva inicial era de alcançar duzentas assinaturas e no máximo chegar a dez mil assinaturas na internet e fazer um movimento no pátio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como aconteceu ontem, mas não com a dimensão que o movimento ganhou, ele superou muito todas as nossas melhores expectativas. O que é positivo, mostra que a sociedade está atenta na defesa de um preceito tão caro para todos nós, que é a democracia brasileira. Agora, Procurador, esses atos, esses manifestos em defesa da democracia, não só essa carta aos brasileiros e brasileiras, que o senhor também apoiou, mas a gente pode citar também o manifesto que foi coordenado pela Fiesp e que também foi lido nesta quinta-feira, no mesmo local, todos esses atos, eles terminaram ontem, culminaram e terminaram com essa leitura na Faculdade de Direito da USP ou daqui para frente existem outras ações para dar continuidade a esses atos? A democracia é um sentimento, assim como o amor, como a fé, é algo que deve ser cativado, que deve ser valorizado. Todos nós, quer sejamos nos relacionamentos familiares ou mesmo no relacionamento cristão, como eu sou, a todo momento nós devemos cultivar esse sentimento de amor, de fé e de respeito pela democracia. Portanto, o ato de ontem, ele deve seguir sendo valorizado pela sociedade, cultivado e tudo o que mais virá vai depender do contexto em que a própria eleição vai tomar o seu desenho. Mas a nossa intenção é continuar, sim, defendendo a democracia e o resultado da eleição, qualquer que seja o vencedor. E o senhor imagina que vai haver esse reflexo nas eleições? O manifesto tem o potencial de provocar isso, procurador? Não acredito. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu vejo um sentimento de todo o espectro político brasileiro de defesa da democracia. É evidente que uns com mais ênfase, outros com menos ênfase, alguns questionam a própria legitimidade do processo eleitoral. Mas, ao final de tudo isso, a mensagem vencedora que sairá do pleito eleitoral é a democracia, a defesa e o resultado da eleição. Não tenho dúvida disso. O senhor faz parte, então, do grupo de signatários que diz que esse movimento, esses atos, são apartidários mesmo, de acordo com essa resposta que o senhor deu. Claro. Desde o começo, quando nós idealizamos essa nova carta aos brasileiros, ficou muito latente no desejo e no sentimento de todos nós, de que haveria de ser algo suprapartidário, sem cores, sem qualquer indicação de candidatura, porque esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é simplesmente cultivar esse preceito fundamental democrático que foi estabelecido e foi vitorioso na Constituição de 88. E dizer para a sociedade que nós estamos aqui para defender o processo eleitoral brasileiro e legitimar aquele que for eleito, quem quer que seja ele. Como foi, como nós estamos fazendo desde 1988. Eu acho que esse é o recado importante que fica para a sociedade. Procurador, vou convidar aqui os nossos comentaristas para participarem da conversa também. Quem faz a pergunta agora é a Cristina Grêmio. Boa noite, Procurador. A Lívia acabou de fazer uma pergunta que me interessa também elaborar um pouco mais a fundo. Essa questão de ser partidário ou não. A gente viu ontem, no final desse evento, ali no pátio da Faculdade de Direito da USP, o pessoal gritando fora Bolsonaro em coro. A gente viu um único, digamos assim, partidário do presidente Bolsonaro que estava lá, aliás, o único portador de uma bandeira, o deputado Coronel Tadeu, que esteve inclusive conosco aqui no Jornal Jovem Pan depois, sendo ali parece que o único a se preocupar com as cores da bandeira que estão relacionadas, sim, patriotismo também está relacionado à nossa democracia. E a gente viu inúmeros, inclusive aqueles artistas todos e tal, já declarando voto público a Lula e explicando o porquê que estão nessa batalha, porque querem efetivamente que o ex-presidente Lula volte ao poder. O senhor não acha que ficou muito atrelado a um ato político? Até porque, vamos lembrar, existe uma carta pela liberdade, também com quase um milhão de votos, que foi redigida por advogados da Associação dos Advogados de Direita do Brasil, e não está tendo destaque na imprensa, e essa sim é considerada uma carta bolsonarista, uma carta partidária. Por que isso? Esse movimento, Cristina, ele foi tão, teve tanto sucesso, exatamente porque conseguiu unir pessoas que pensam de modo diferente. Esses manifestos para determinado candidato que você mencionou, que ocorreu ontem, eles foram pequenos. Eu estava lá e isso terminou sendo até um pouco abafado, porque muitas pessoas até se sentiram constrangidas. quando isso começou. Mas isso é a grandeza da democracia. Dentro das nossas próprias famílias, as pessoas estão divididas, votam em candidatos diferentes. E é isso que nós defendemos. Nós defendemos essa pluralidade, que as pessoas possam pensar diferentes em determinados momentos, possam votar em candidatos diferentes, mas estarão todas juntas, irmanadas, em defesa da democracia. Rodrigo Constantino. Boa noite, procurador. Estou sem dúvida. Isso é um objetivo muito nobre. E realmente o que a Cris perguntou é importante, porque mancha a imagem de uma carta pela democracia ter o apoio de gente que defende Cuba, Venezuela, Nicarágua, como é o caso do ex-presidente Lula. Mas eu fiquei curioso com algo que o senhor falou aí, de defender o sistema eleitoral e colocou meio que como sinônimo das urnas. Não sei se eu entendi direito. Pergunta, defender as urnas BBB, como eu venho chamando, que Brasil, Butão e Bangladesh adotam. Isso é o mesmo que defender a democracia, porque muitas críticas já foram feitas às urnas eletrônicas no Brasil pelo Lula, pelo Ciro Gomes, pelo Requião, por vários outros que agora estão assinando essa carta. Então, é para entender, criticar ou desconfiar do processo eleitoral é não ser um democrata? De forma alguma, Rodrigo. Hoje eu estive pela manhã, tive a oportunidade e o prazer de participar de um evento com o ministro André Mendonça. E eu ouvi dele um relato interessante, no sentido de que, quando ele assumiu a AGU, ele visitou os ministros do Supremo e disse que traria toda a verdade que ele entende a respeito dos assuntos que forem ali debatidos, mas sempre na maneira e usando o diálogo, sem agredir as pessoas. Eu penso que a democracia brasileira está em uma democracia recente e está em construção. A própria democracia americana, não digo na eleição agora de 2020, na eleição de 2000, que o Rodrigo certamente conhece muito bem todo aquele processo traumático com aquela votação de cédulas, da perfuração, chegou um determinado momento que um candidato tinha 300 votos de diferença com relação ao outro e tudo aquilo levou uma democracia que já tinha 210 anos de existência, levou a todo um questionamento do processo eleitoral, chegou à Suprema Corte e tudo isso foi discutido de uma maneira muito democrática, muito, claro, com um acirramento político, mas ninguém duvida de que, ao final do processo, aquele candidato que foi declarado vencedor é o candidato que vai assumir o pleto eleitoral. Eu também, Rodrigo, eu fui, antes de ser membro do Ministério Público, eu fui chefe de cartório eleitoral. Então, eu conheço bem o processo eleitoral brasileiro, conheço esse processo que é feito através da urna eletrônica, eu chefiei três eleições aqui no país, em sessões, em zonas eleitorais das quais eu era chefe, eu conheço todo esse procedimento desde a verificação dos sistemas, das urnas eletrônicas, e existe um sistema que é importante, Rodrigo, que eu acho que a sociedade brasileira precisa conhecer, que é a votação paralela. Então, esse sistema auditável, ele já existe. No dia da eleição, é sorteada urnas que já estão prontas para serem usadas no processo eleitoral, ela é sorteada e é levada aqui em São Paulo, para a Câmara Municipal, com a participação dos partidos políticos, da OAB, de toda a sociedade, e aquelas urnas que estavam preparadas para ser usadas, elas são forçadas à votação ali, filmadas e através do papel também, para que ao final da votação, às 17 horas, possa fazer o confronto do papel com aquilo que saiu no sistema. Então, o nosso sistema eletrônico de votação é um sistema muito seguro, mas, ressalto, Rodrigo, toda e qualquer crítica, ela é bem-vinda, ela é necessária, ela precisa ser amadurecida. Agora, nós não podemos colocar em xeque, atacar as pessoas e atacar as instituições, até porque as pessoas passam, mas as instituições ficam. Nós precisamos, sim, aprimorar sempre, pensando que esse processo eleitoral eletrônico, inclusive, é adotado em alguns Estados americanos, como o Rodrigo sabe, alguns Estados americanos adotam um sistema totalmente eletrônico de votação. E o mundo atual tecnológico funciona dessa forma. Os bancos, que são extremamente relevantes para a nossa sociedade moderna, funcionam de forma totalmente eletrônica. Aqui mesmo, no nosso país, está sendo incentivado de modo adequado a criação de cartões eletrônicos. Então, nós vivemos um mundo digital, o mundo das criptomoedas. Toda crítica é bem-vinda, precisa ser aprimorado qualquer sistema e nós vamos evoluir com o tempo. Agora, nós não podemos atacar a democracia e dizer que não vai acatar o resultado da eleição. É isso que eu acho perigoso. Mas o diálogo, o debate, a discussão, o aprimoramento é sempre bem-vindo. Agora, procurador, o presidente Jair Bolsonaro, que tudo indica foi o principal alvo, ou pelo menos o pano de fundo, dessa mobilização toda, não assinou a carta e ele justificou a decisão dizendo que não precisava, até no tom ali irônico, característico do presidente, disse que ele não precisava assinar a cartinha para provar que é democrata, que as ações dele falam por si. O que é que o senhor achou dessa declaração, dessa resposta do presidente Bolsonaro, procurador? Veja, eu tenho muitos amigos que votam no presidente Bolsonaro e que assinaram a carta. Outros não assinaram, outros estiveram presentes no movimento. Eu acho que isso é a democracia. É, inclusive, o direito da pessoa de não achar necessário cultivar esse sentimento de democracia nesse momento. Isso faz parte, é a liberdade. É o amplo aspecto de liberdade que nós vivemos no nosso país. Eu vejo isso de forma positiva. Não tenho nenhuma crítica a fazer ao presidente Bolsonaro sobre isso. Agora, procurador, o fato de essa carta que foi organizada pela Faculdade de Direito da USP pelo menos ganhar mais visibilidade. A gente conversou com alguns especialistas ao longo das últimas semanas e eles têm dito para a gente que essa movimentação começou faz algum tempo já. Mas ganhou evidência esse manifesto logo depois da reunião que o presidente Jair Bolsonaro teve com embaixadores em que ele expôs as suas preocupações, as críticas que ele tem ao sistema eleitoral brasileiro. Isso, aliado ao fato, como o Brown mencionou agora, das críticas que o presidente Jair Bolsonaro tem feito a esses manifestos, essas duas situações não serão as culpadas justamente de tanta polêmica em torno dessas cartas, desse excesso de politização? Qual que é a análise que o senhor faz? Olha, eu não consigo fazer essa avaliação de causa e efeito, sinceramente, porque isso é muito difícil de ser aferido. O que eu posso dizer para você é o que eu senti ontem lá no pátio da Faculdade de Direito. As pessoas chegaram a ficar emocionadas. Eu vi muitas, muitas pessoas, inclusive colegas meus que foram organizadores desse evento, que estiveram no pátio da Faculdade de 1977, que defenderam naquele momento a democracia já e ontem estavam defendendo a democracia sempre, que é o novo lema da nova Carta aos Brasileiros. Eles estavam visivelmente emocionados e aquilo me deixou com o coração pulsando de alegria. Muito bem, ouvimos aqui o procurador-geral do Ministério Público de São Paulo. Obrigado mais uma vez, procurador, pela entrevista e uma boa noite. Eu é que agradeço, agradeço a atenção, o convite, estou sempre à disposição. Um forte abraço.